o que que o esse aqui mano tá chovendo não tá falando que ele é o que nasceu feliz para mim tá falando ele ganha 25 milhões de nossa antigamente eu era besta mano fazia isso procurava mata-mata que estava escrito assim 25 milhões de dinheiro com esse vídeo de rp se você jogar 25 milhões de vezes você ganha 25 milhões de dinheiro é menos né mano quer dar mais de um é IPG versus Insurgent aqui no pallet quebra todo eu lembro no branco queria o rosa mano ainda bem que eu fui de rosa ai então deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim eu fui pular pra cima lá mano e o bagulho pulou pra baixo nossa já foi o que dois foi o que dois nossa só pallet isso aqui ferrou é bom que dá para acertar mais aí ó aí uma coisa que eu gosto é caça e verso de pessoas de RPG mano ideia é bom o cara mano o controle é fácil nossa nem com controle não sei que o teste aí não tá aqui Felipe ele é uma vez que não jogou mano não me deixei eu quieto deixa eu vivo não tá pão as cara com óculos aí ah município Ai, dá um tiro no carro branco, sou eu que só um tiro eu morro Tô brincando Atrás Droga wholes Nossa, vou morrer Boa Só sobrou lucão Meu time tá certo Fica muito ruim Ah, vou focar no Lucão, foca no Lucão Ah, Deus, só tem eu O John se jogou muito feio, velho E Lucão? Sobe não, Carnice Ah, esse aqui vai embaixo Tudo em cima cai, será? Ai, me lasquei, quase O Lucão tá lagadão O Lucão tá lagadão Ixi, Lucão, ficou muito adiantado O Lucão tá lagadão, velho Dá fé Ai, ai, ai Ô, carro bugado Ele vai quebrando até cair Ah, faz sentido agora Pô, deveria ter cavalo no... Ai, me lasquei Oi, e aí Nossa senhora Pega carona, Lucão A gente tá no carro deles Ai O Lucão tá lagadão pra mim, velho O Felipe só tá quebrando nos paletes, olha lá O Felipe foi quebrando nos paletes no meio Pra atrasar, né, cara Quem é esse Carnice? Acertei ainda Ai, que ódio Ai, nossa, agora eu errei Ah! Não! Segura! Segura! Que merda Ué! Ah, como que eu não ganhei a kill, meu irmão? É porque eu fiz besteira Não, na verdade... Me deu uma rolada pra trás Ai, que delícia Não, na verdade não, pô Ele saia todo em mim e eu voei pra trás Mano, não tem gosto de suco Não é tipo água, deve ser com leite, sabe? Tem gosto de vitamina, não é um gosto de suco Vou levar pra vocês na BG Deve ser, pô Tô falando sério Ali, fala Vou levar a caixa e desopou, tá ligado? Não, eu vou colocar... Cara, desopou com um monte de... Chantilly, pô Que chantilly, pô? Já me chantilly, doido? Mano, é chantilly Os gringos fazendo, pô Os gringos colocam os negócios de chantilly e colocam no meio Daí não quebra Tchau, canita Nossa, já cunha Tchau, TG Tava olhando pra trás Sobrou só o Felipe Atirando pra trás A gente só deu pra ver o personagem burrito dele voando Ai, ai Tava conversando, tava concentrado Tchau, Lohane Quase, hein Só sobrou Lohane? Quase Sai, sai, sai Tira, cai Ih, rapaz Nossa, pra mim ela caiu e voltou É, pra mim também Ih, nossa senhora Eu tô sem coisa De novo, mano Desistiu da vida Ai, pode esperar aí que é 46 minutos Tem três que ele postou Eu acho que foi a última que ele fez A última é mais da hora, hein, mano A última é mais da hora de todas Eu acho que foi essa que eu coloquei A última é da hora A verdade eu não tô lembrando Ah, eu tiltei Mano, eu fiquei bolado, mano Eu tiltei também Tô junto também Era o Mike que tava fazendo live no dia Daí o Mike saiu, né Daí quando sai, a galera sai também Daí, mano, tomei NC, velho Fiquei a hora de usar pra tomei NC Ah, não, velho Mano, TG mais um ele morre TG mais um ele morre Mais um Mais um, você levou uns três ali em cima? É, já morri Ah 3x2, meu irmão Isso aqui Isso aqui Você fala que é ruim zon, né, velho Ai, mudou do céu Cai lá embaixo Dá mais emoção Dá mais emoção Você ia ter o miserável lá, ó Matei o John Wick, eu tô morto Troca, mano Acertei o verde lá, mano Co... caiu, mano Eu caí em cima do carro Que, mano? Passou por dentro do cara, mano Acertou? Ixi, não, não morreu Tinha acertado ele, mano Bora, vai, bora, vai, vai Ah Ah, miserável Troca, mano Pisco, piscopato Piscopato Pô Pô Meu Deus Menino tisu mortal, é agora tisu mortal TJ Mais um tisu mortal, hein Piedade, piedade, TJ Ah, ele rolou Ele rolou, Edu Você pode... Nossa Vai de volta, volta, outra Boa, mais um Mais um, mais um, mais um Certa ele, certa ele Ah não, mentira O cara tomou um monte e não morreu Tomou três, tomou três Ele acertou quatro, dois Foi três, dois Quatro Foi quatro Boa Pedi pra morrer o mano do mundo Não trocou, né? É, maluco que ficou pato mesmo Ai, quase Acertou? Não, quase Toma dois tiros e já troca Porque eu ia com quatro morrer Eu acredito, hein? Eu sempre pulo do carro em movimento Droga Você pulou? Você até tirou a dor no rumo da Lohan Se ganhar essa, acabou, hein? Acertou Mano, ele tá flickando muito pra mim É, por causa dos palas E eu tô concentrado, velho, não falo nada Por isso que ele falou Que eu tava bugando Que eu tava bugando aqui Por isso que eu tava bugando pra ele Concentrado Continuar pulando, Felipe Aperta F Porque vai tipo a asa Aperta F, aperta F Mano, o Felipe tinha um Aperta F Aperta F É, filho, eu vou pular Não cai nessa 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 O TJ já caiu nessa E aí, tu vem E aí, tu vem E aí, tu vem Não Já tomou dois Vem em mim, vem Ai, droga Ó, só pra avisar Se o TJ continuar vivo Ele vai ganhar Porque ele tá ganhando Aqui Ou perde ou mata Acho que Acho que ele perde, hein, cara Não, ele ganha, ele ganha Ele ganha? Caralho É porque ele matou Mais de um Levou Nossa, mano Se eu fosse você Eu trago os carros Ixi, o Felipe já tomou Ah Seu filho, eu tô bolado Nem precisa marcar, velho Bora Hoje, eu fui comer um porco, velho O maior pelão que saiu Parecia um cabelo de Ah, não Nossa Nossa Olha os papos do cara Eita Eita, TJ Nossa Nossa Se matou Boa, nice Boa O que funcionou pra ele Aí é zica Isso é Nutella, você sabe Isso é Nutella Não tem nada Eu não tenho nojinho mesmo Eu tenho nojinho mesmo Tem que matar na chinelada Você é louco Vai sujar tudo Meu chinelo Cadê, Johnson? Vai morrer E aquele inseticida Todo lá Pra confirmar a morte Caralho Já foi, Lucão? Já Quase que me matei aqui Não, é só isso Quase me matou Sai do da pé Sai do da pé Lucão, no roxo, no roxo Ai, meu Deus do céu Vai dar mão de mim, velho Tomou O roxo tomou Socorro 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 Mano, do isso tem como que ele não morreu esmagaçado, mano Se fosse na vida real, mano, eu não teria morrido Esmagaçado Ô, Saibu, por que você está separado aí, Saibu? Esmagaçado Dá pra você ver fone aí Ah, não O Snorlax? Que diabo é Snorlax, caralho? Tava marcando pra amanhã Coloca no Google, Snorlax Tu não escutou a história do Snorlax? O verde capotou, verde capotou Ai, me socou Sai daqui, carro Se você se doa, não? Ah, mano, mas às vezes pegar um Snorlax é legal, porra Você não sabe o que é o Snorlax aqui, não, Duny? Pokémon gordão, grandão Não, eu tô ligado o que é ele, né? Qual que é a história? Ih, Isaco, tá magrando, Duny Tá mesmo? Eu nem vi, nem posto aquele de lá Isso, tá por fora Mano, fode ele Quando eu estiver fora de lá Eu liguei ele no carro, Luchão Eu sigo o carro me furrando Eu coloco, eu coloco, eu coloco Não, mano, eu quero falar o Isaco Até eu esqueci que ele fez bichar de tominha lá, mano Ele fez bichar de tominha? Figuei em TG Figuei em TG Figuei em TG Ele falou pra mim o que ia fazer, pô Tu é doido Pô, filha do Pé Fiz aquele bagulho Não, variado Porra, com metade de estômago Tá ligado? Sim Pô, Isaco falou um bagulho pra mim Que eu fiquei com medo, mano Ele falou assim, ó Quando era da cidade, mano Eu comi uma pizza inteira sozinha Eu falei, eu como? Ele é Vai ficar igual eu Ele tá maluco, ó Ele é que tá magrelo Eu também não posso comer um creme crack mais Como uma pessoa consegue viver, mano? Assim? Sei lá Acho que se eu tivesse magrelo desse jeito Eu ia comer tanto, mano Ele ficou uma bolacha Uma bolacha já tá morrendo no hospital O que? O Isaac É, por causa de tudo isso não Ah, não Filha da Pé Ah, Filha da Pé Você ganhou aquele, TJ Morre Filha da Pé Não é nada, mano Eu acertei o carro da Alohan O carro dela veio rodando, rodando, rodando E me enfouca, mano Filha, TG Nossa, Alohan, mas eu tô com medo Nossa, o TG foi embora Agora só tem a Alohan? Só o Alohan É, hein Vamos deixar o casal Briga de casal Vai lá, TJ Briga de casal Vai, vai, vai Briga de casal Vou me vingar dela Vou me vingar dela Vem, vingui Bora, quer dizer, vem Vem, Filha da Pé Vem Ah, pra mim eu derrubei ela, mano Derrubou é coisa nenhuma Olha na live, olha na live Vugou, vugou Eu derrubei ela, mano Ela nem tá ali em cima pra mim Ah, vem com bodega Ah, acabou a coisa Ah, minha personagem é muito doida Não vê ou não, né? Ah, ela não pega os negócio Ué Acabou o tempo? Acabou o tempo de quê? Ai, ai, ai Saiu Ah, eu caí? O Lugão caiu Eu caí Ah Ih, rodada, véi Como assim, meu irmão? Que ódio, mano Ah, véi, pra mim acabou Eu caí também Ah, não, véi Você caiu, decepção? Caiu, caiu, caiu Ah, não Pra mim eu tô aqui ainda, mano Caiu, Lugão Eu também tô aqui É zica Mas acabou ele? Acabou quem ganhou? Nós, nós Ah, não Tô time dos perdedores Por que você caiu? Calma a boca, moleque Respeita, moleque Pela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau